Olá pessoal, aqui é a Irena do canal Sítio da Vovó Irena e hoje eu quero apresentar para vocês uma trepadeira muito delicada, é o cipó uva. É uma trepadeira que produz essa florzinha que eu estou mostrando para vocês, muito apreciada pelas abelhas. As abelhas gostam muito de colher o néctar dessa florzinha, as abelhas mandaçaia, ajataí, a europeia, todas procuram essa flor para coletar o seu néctar. Essa flor, vocês já podem imaginar pela flor, a qualidade do mel dessa flor. É um mel clarinho, saboroso, delicado, igual a flor. Gente, essa planta também, enquanto trepadeira, ela pode ser usada em pergolado. Fica muito bonito. Ela gosta de temperatura amena, ela não gosta de muito sol. Aqui, ela está hospedada numa cerca. Pessoal, se vocês estão gostando do conteúdo do canal, por favor, compartilhe, dê like, comente. Tudo aqui é feito com muito carinho para vocês. Nesse momento, o cipó-uva está sendo visitado por algumas abelhas que acabaram de chegar. Vou me manter tranquila, porque elas só querem a flor. Vou me manter aqui. Então é isso pessoal Fiquem com a beleza da flor do cipaúva Uma flor amada pelas abelhas Fiquem bem, fiquem em paz E até a próxima E até a próxima